Fala Cloca, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um super modelo da Cássio Nessa super promoção que a gente tá tendo aqui na VicksClock, né? Vou trazer aqui uma ótima opção pra presente de Natal aqui no canal, né? Deixa eu dar um zoom aqui porque esse merece Um Cássio clássico, reestilizado, né? Quem não conhece o famoso F91 da Cássio Aqui dentro a gente tem a garantia, a manota dos sons Mas vou deixar de lado porque o que você quer ver mesmo tá aqui na minha mão Inclusive te convido a descer aqui embaixo depois na descrição E lá no nosso site, no site da VicksClock Vendedora autorizada pra conferir todos os nossos modelos A gente tá tendo uma super liquidação lá de Natal Então corre lá e confere E além disso vou deixar aqui embaixo também um cupom exclusivo pra você que é clock Mas bora aqui pra apresentação desse modelo aqui Que é perfeito para presente de Natal, né? Seu filho, sua filha Porque como ele é um modelo unissex Olha só, seu filho, sua filha, sua esposa E também pra você, né? Que esse modelo aqui é totalmente unissex Olha só, ele tem essa pulseira transparente Essa caixa aqui em cima numa cor cinza, né? E a caixa também numa cor cinza Ele é um relógio que tem todas aquelas funções Desses relógios da Cássio, né? Como você pode ver que ele tem luz Então retroiluminação ali Aqui no mode eu vou apertando Você vê que ele tem alarme Tem cronômetro, ó Soltei aqui Parei Voltou pra hora Alarme, cronômetro Isso aqui eu ajusto a hora Consigo mudar também pra 24 horas Ou de 12, 12 horas O formato, né? E aqui embaixo a gente tem um relógio com fundo Com tampa de... Tampa parafusada Como você pode ver aqui, ó Deixa eu colocar aqui pra ele focar Que ele tá focando Tampa parafusada E ele é a prova d'água Deixa eu verificar aqui A prova d'água Não, ele é resistente à água Desculpa Ele é resistente à água Né? E essa parte de trás aqui É em aço inoxidável Stunless Steelback Então essa caixa aqui de trás Que é a parte mais importante Pra ser de aço, né? Ela é em aço Porque ela fica em contato com a pele Mas esse material Desse relógio da Cássio Realmente são muito bons Vou colocar um pulso aqui agora E aí eu quero saber de você, Cloque Você daria ou não de presente Esse relógio Para qualquer pessoa, né? Seria um bom presente pra você? Coloca aí nos comentários, né? Além disso, te convido a vê-lo lá no site Tá aqui embaixo o link também Corre lá E já confere nossas super ofertas De Natal, né? E se você não for inscrito aqui também Já se inscreve Ativa o sininho A gente sempre tá trazendo os melhores vídeos Pra você que gosta do mundo dos relógios E não esqueça de curtir também Que é muito importante Pra esse vídeo chegar mais longe Esse foi o vídeo de hoje Escolhe um dos dois Que vão aparecer aqui na tela agora E até o próximo vídeo, Cloque Até mais Tchau, tchau